Música Bem-vindos a mais um vídeo de resenha aqui do canal Central da Queza, eu me chamo Fernando Se você não é inscrito, clique em se inscrever, compartilhe, comente os nossos vídeos Também clique ali no sininho para receber as notificações de vídeos novos do canal Conheça nossa fanpage e também o site do Central da Queza Tudo isso está na descrição desse vídeo Fique ligado na descrição do canal que pode ter surpresa para vocês Começando pelo primeiro material Beabá do Daniel Batista Publicação em capa cartonada, papel offset, 110 páginas É uma publicação independente pelo menos E parece, ainda que tenha aqui grupo de artes sequenciais Esse material vai contar a história do Roberto Um garoto que tem sede de aprendizado e vai em busca da fonte do Guaraná Galera, o Daniel teve aqui a ideia de colocar o aprendizado junto com uma aventura O aprendizado da cultura brasileira E ele faz isso na medida certa Sem ficar muito maçante na questão do aprendizado E sem ficar numa história aventura descerebrada Pelo contrário, ele junta vários elementos da cultura nativa brasileira E cria uma história muito bacana Quando o Roberto vai parar na Floresta Tupã Uma floresta que poucas pessoas conseguem ter acesso Ou se comunicar, ver e ouvir o que está acontecendo nela Eu vou mostrar um pouco da arte para vocês Olha só Ela tem uma arte mais de cartoon Com uma pegada, eu diria, até um pouco underground Aí você vai se perguntar Porra, Fernando, tem urso nas florestas brasileiras? Você precisa ler a história para entender Vou mostrar aqui um pouquinho mais Dessa HQ Eu diria que é uma boa pedida para aquela molecada dos 10 aos 13 anos E para quem quer também aprender um pouquinho mais sobre a cultura nativa brasileira Uma publicação bem interessante E eu dou uma nota 7,5 para ela Fica a dica para vocês O próximo material é Velho Logan Publicação da editora Panini Comics Edições número 2, número 3 e número 4 Essa série é vinculada à mega saga Guerra Secretas Ela tem 52 páginas, o preço de R$ 7,90 Capa mole, papel LWC Escrita por Brian Michael Bendis e desenhos do Andréa Sorrentino Que é o mesmo desenhista do Arqueiro Verde Quando ele fez dupla com o Jeff Lemire Que inclusive vai assumir esse título aqui Após a incorporação do Velho Logan Dentro do universo 616 Após a Guerra Secretas A maioria dos universos Principalmente os universos Assim mais importantes dentro do universo Marvel Como o universo Ultimate Foram extintos E alguns personagens acabaram sendo incorporados Ao universo 616 Então o Velho Logan vai abrilhantar as páginas Dessa nova fase da Marvel All new, all different, tudo novo, tudo diferente Basicamente nós temos uma história que é contínua A série original do Velho Logan Que foi escrita pelo Mark Millar Com desenhos do Steve McNeil Arte sensacional desse cara Então você sabe o que aconteceu com o Logan e tudo mais E vai partir desse ponto em diante Ele acaba achando um capacete Ou a cabeça de um Ultron na verdade E ele resolve subir o muro E explorar os territórios do Doutor Destino Acontece que tudo é vigiado A mão de ferro por esse Deus E ele manda a sua guarda pessoal Que são os Thors Para fazer a vigília Se está tudo ocorrendo da forma correta Ou do que ele pretende Tanto é que quando o Wolverine Chega em cima do muro ali Ele encontra uma Thor Que simplesmente incinera ele com um raio Ele acaba caindo Dentro do reino do Apocalipse Que é um dos barões do Doutor Destino Vai mostrar aqui vários flashbacks Explicações sobre fatos passados do velho Logan Ele também vai cair naquele território de zumbis Marvel Vai ter ajuda numa personagem relacionada ao Incrível Hulk Que tem uma participação muito importante Dentro da cronologia e da mitologia desse personagem do velho Logan Vai parar também no território do Tony Stark Onde tudo é tecnológico Até que na última edição Ele acaba parando em Nova York Mas uma Nova York bem modificada Os diálogos do Brian Michael Bendis São bem legais Ele sabe conduzir muito bem a história Não usa tanto daquele recurso De se interromper Aquela coisa mais mundana Em termos de diálogo O que às vezes acaba até irritando um pouco Mas ele faz uma história bem interessante E eu não vejo a hora E eu acredito que já na edição 5 Nós teremos a fase do Jeff Lemire Já pela All New All Different Também com desenhos do André Sorrentino Que porra, essas capas são dele, né? E a arte do cara é fera A colorização também Olha só Essa página dupla, que bacana É um título que particularmente Eu acho que vale a pena comprar Eu dou uma nota entre 8 e 8,5 Por último, nós temos cada um com seus problemas Do Wesley Samp Ele que faz tirinhas na internet E agora está lançando materiais físicos Eu já fiz resenha de outros materiais dele E esse aqui, na minha opinião É a melhor publicação dele Quem gosta de tiras Eu diria que é um material indispensável Wesley Samp, ele usa esse monstrinho aqui Que não parece ser tão agressivo Tem uma carinha de fofinho, né? Para representar os problemas Ou o problema que a gente tem na nossa vida E galera É sensacional Eu diria que essa tira Que esse material tem tiras 100% aproveitáveis Você consegue se divertir com todas elas Olha essa primeira aqui Eita, um probleminha Já pra lá Ele está pequenininho Aí ele vai crescendo, crescendo Ele pergunta Meu Deus, do que você se alimenta? De tempo Você está entendendo ele? Olha, quanto mais você deixa seu problema Para depois Mais ele vai crescendo Tem um outro aqui Que eu achei muito interessante Por favor Você pode cuidar um pouquinho Desse problema aqui Enquanto vou ao banheiro? Claro Ele Não acredito que eu caí nessa Mamãe Quer dizer Já assombrou para ele o problema Galera É muito, muito bom Essas tiras do Wesley Samp Eu me diverti demais Infelizmente é um material curto Ele tem cerca de 30 páginas Cerca de duas tiras por página Mas é um material muito legal de se ler Foi uma gratíssima surpresa Em termos de aproveitamento Foi uma das tiras que eu achei mais interessantes Praticamente o álbum inteiro Tem tiras legais E que nota que eu dou para essa publicação? Eu dou uma nota 9 Eu acho que é um material indispensável para você E é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Seguiram, dê o seu like Curtam, compartilhem E ficamos Até a próxima Fui